Olha só gente, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, prorrogou até o início de dezembro o prazo da coleta de informações para o Censo 2022. O motivo é a falta de recenseadores. Iniciado em agosto, os trabalhos de coleta dos dados estavam previstos para encerrar em 31 de outubro deste ano. Em dois meses, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, coletou informações de 104 milhões de brasileiros, 49% da população. A defasagem de recenseadores também ocorre em Três Lagoas. Foi prorrogado aqui devido à falta de recenseadores para realizar o trabalho. A coleta acabou dando uma atrasada. Isso em todo o Brasil, na realidade, né? Está tendo essa crise, digamos, esse problema. A gente está trabalhando para enfrentar esse daí sem demoras, para conseguir realizar o censo o mais rápido possível também e compensar esse atraso, né? Então a gente está trabalhando dobrado, trabalhando dois por três para conseguir compensar esse tempo. De acordo com o agente censitário Lucas Palhares, alguns recenseadores contratados desistiram no decorrer da coleta de dados. Tivemos algumas desistências, sim, durante o processo. Muitos, por ser um processo seletivo, alguns tinham meio, vínculo empresarial e aí acabavam não podendo participar. Gerou um pouco de desistências isso. E outros só foram deixando o processo por desistência. Às vezes, alguns, como o pagamento é por produção, então também alguns desanimaram, né? No caso, também tivemos licenciadores que deixaram o processo seletivo por... Às vezes, trabalhavam, né? Entravam na expectativa de conseguir fazer os dois ao mesmo tempo e acabavam não aguentando a carga de trabalho. Tivemos essas desistências ao longo do caminho, mas... No geral, é isso. Foi completado, chegou quase completando o quadro, mas foram desistindo durante o processo. Até agora, cerca de 48% da população do Brasil foi contactada. Em todo o Mato Grosso do Sul, mais de 457 mil imóveis já receberam a visita dos recenseadores. Em Três Lagoas, o IBGE ainda não divulgou os dados, mas em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, existe a falta de recenseadores. Aqui na cidade, cerca de 50% do quadro está defasado. O IBGE deve contratar mais recenseadores para dar conta da demanda. Provavelmente serão chamados, como foi prorrogado o período, provavelmente será chamado, acredito que vão abrir um novo processo seletivo também, para tentar chamar mais gente, enquadrar, aumentar o número de pessoas trabalhando e superar essa dificuldade que a gente está tendo aqui agora. O agente censitário, Lucas Palhares, explica como é o trabalho do recenseador. De início, ele realmente tem flexibilidade. O recenseador precisa trabalhar 25 horas semanais e ele tem essa carga de horário mais flexível. Ele que decide, mais ou menos. O problema é que realmente ele ganha por produção. Então, quanto mais o recenseador trabalhar, mais ele vai ganhar. É o lucro, é por ele, certo? Os recenseadores têm encontrado certa dificuldade para fazer o trabalho na cidade. Em Três Lagos, realmente, a dificuldade mais recorrente é que dia de semana, o horário de trabalho, realmente é muito difícil encontrar os moradores em casa. É complicado porque todo mundo precisa trabalhar. Então, a gente encontra mais em finais de semana e horários depois de expediente, normalmente. Mas o povo tem sido acolhedor. Olhando para um quadro geral, a gente está conseguindo fazer a entrevista, conseguindo coletar informações. Então, quer dizer que os recenseadores têm que ir até mesmo à noite, aos finais de semana, para dar conta? Eles vão, sim. É aí que entra o benefício da flexibilidade, certo? O recenseador, ele consegue trabalhar, se ele se dispor a trabalhar, por exemplo, no final de semana, para conseguir coletar, ele pode folgar durante a semana. É ele que faz esse horário. É flexível e eficiente, no caso. Colaborar e contribuir com os recenseadores é fundamental para o desenvolvimento do país, pois o trabalho de contagem do IBGE é de suma importância para a definição das políticas públicas. O censo demográfico, ele é importante para toda a nação, no caso, porque ele vai fazer a contagem. O último censo demográfico foi há 12 anos, então a informação que a gente tem do nosso país está desatualizada hoje em dia. Então a gente precisa completar esse quadro com urgência para revelar a quantidade certa, revelar as informações certas da nossa nação e conseguir completar qualquer, auxiliar em qualquer política pública, qualquer projeto para a população. Isso é importante, isso é de devida importância.